Agora sim de volta e com o áudio da Renata funcionando. Pois é isso, mas vamos lá, vamos lá começar tudo o que a gente estava falando para que todo mundo possa acompanhar direitinho todas as informações, tá certo? Renata, eu já começo perguntando por que é tão importante que os pais levem os seus bebês, as suas crianças, desde cedo ao dentista. Então, existem tratamentos que a gente deve fazer precocemente, então quando a gente tem um bebê, a gente passa orientações para os pais de higienização, qual é a escova, pasta de dente, como é que deve ser a rotina dessa criança, porque o nosso objetivo é que ela cresça sem cárie. E chega um determinado momento que a gente também começa a se preocupar com a oclusão dela, como é que ela está mordendo, né? Então existem alguns problemas de oclusão, de mordida, que a gente pode e deve intervir precocemente. Então aos 5 ou 6 anos, mais ou menos, é ideal que essas crianças passem por uma avaliação com o ortodontista. Certo. Então até a forma como a gente morde os alimentos, ela pode trazer prejuízos para a nossa vida, se a gente pode falar? Então, existem alguns problemas, como por exemplo, a mordida cruzada posterior, que é quando a criança morde, os dentinhos de trás estão na frente dos superiores. Sim. Então, essa mordida cruzada, ela pode ter um impacto também no crescimento e no desenvolvimento da face dessa criança. Então, existem fatores que influenciam, né? A mordida aberta, por exemplo, que é quando as crianças mordem e os dentes da frente não se tocam. Sim. É muito comum, principalmente aquelas crianças que têm algum hábito de padeiro, de pachepeta. Isso, quando a gente não intervém em determinado momento, ela pode também ter maiores complicações com o passar do tempo. Cada vez que o tempo passa, fica mais complexo esses tratamentos. Por isso que é ideal a gente intervir precocemente. E tem muita gente que acha, a gente estava até falando sobre isso anteriormente, que só é para levar a criança ao dentista quando os dentes dela já forem permanentes, né? Quando aqueles dentinhos de leite já estiverem todos caídos ou estiverem, enfim, saírem do corpo da criança. É isso mesmo, Renata? Ou não tem nada a ver? Isso é um mito. Isso é um mito. É, na verdade, muitos pais acreditam nisso, que a gente só leva a criança para o ortodontista, para colocar aparelhos, quando essas crianças têm todos os dentes permanentes em boca. Mas isso não é verdade, né? Como eu falei, a gente pode utilizar alguns aparelhos nas crianças, sejam eles fixos ou removíveis, para fazer intervenções específicas, pontuais. Então, por exemplo, uma criança perdeu um dentinho de leite antes do tempo. Os dentes de leite, ele tem a função, né? De manter o espaço para os dentes permanentes virem sem maiores problemas de falta de espaço. Olha aí para que servem os dentes de leite. Você sabia disso? Pois é. Então, existem diversas... A criança que já tem uma falta de espaço na transição dos dentes, na dentadura mista. A gente pode usar alguns artifícios, alguns aparelhos, que vão nos ajudar a manejar melhor esses espaços, para que todos eles tenham espaço para nascer, né? E sem maiores comprometimentos na estética, né? Nas funções mastigatórias, que às vezes a gente só pensa na estética, mas a gente tem que pensar muito no lado da função, né? Certo. Tem alguma idade ideal que as crianças, elas precisam ir ao ortodentista? Então, a recomendação que a gente tem é que as crianças, elas façam essa primeira consulta aos 5 ou 6 anos, né? Com o ortodontista, para que a gente consiga identificar esses problemas. E dependendo, claro, né? Do grau de maturidade da criança, a gente consegue, sim, intervir. Certo. Ortodontista e odonto-pediatra. Acertei? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças desses profissionais e as suas áreas de atuação? Certo. Então, na ortodontia, a gente trabalha com aparelhos para correção de maus posicionamentos dentários, problemas nos arcos dentários de tamanho. Então, a gente trabalha muito com a questão da movimentação dentária e a gente também tem a linha da ortopedia funcional dos maxilares. Certo. Para que a criança, ela seja, sim, acompanhada pelo odonto-pediatra e tenha uma avaliação com a ortodontista também. Certo. Muitos papais, muitas mamães têm medo do dentista e acabam, assim, né? Transmitindo isso. Transferindo isso para as crianças. Isso não é tão legal, né? Vamos explicar aqui o que acontece nessa primeira consulta, para que a gente possa também até esclarecer, para as pessoas que estão nos assistindo, por que é tão importante ir para o dentista? Então, eu sempre explico que quando a gente vai desde cedo para o dentista, a criança, ela começa a se habituar com aquele ambiente odontológico. Isso é importantíssimo, porque ela vai entrar no consultório, já vai conhecer tudo que a gente usa, né? Que normalmente é para os adultos que já conhecem, às vezes causam algum trauma, lembram de alguma história na infância e tem esse trauma. Mas quando a gente consegue acompanhar a criança desde cedo, ela vai estar habituada nesse ambiente odontológico. A gente, como vai ter esse acompanhamento de perto da criança, as consultas preventivas, elas ajudam também na questão dos tratamentos. Normalmente, a gente faria tratamentos menos invasivos. Se é uma criança que não tem cárie, a gente não precisa nem de tratamentos mais invasivos, né? Então, esse acompanhamento precoce, ele é importante também por isso, porque a gente consegue evitar a necessidade desses tratamentos, que normalmente é o que está relacionado aos traumas, né? Quanto antes a gente descobrir um problema, é melhor para resolvê-lo? Com certeza. Então, a prevenção é sempre, eu sempre digo, a prevenção é sempre, para o melhor tratamento. Então, muitos pais levam somente a criança quando ela já tem alguma lesão de cárie, ou que ela já está reclamando de dor, que está deixando de comer algum alimento, porque está incomodando, e isso não é interessante, porque a criança já vai com algum relato de dor. E o nosso objetivo é que as crianças não sintam dor, né? Para procurar esse atendimento. Quais são os principais problemas bucais quando a gente fala de primeira infância? Então, no geral, a gente fala sempre da cárie, né? Certo, a cárie está aí bombando, né? Primeiro lugar. Sempre. E ela é multifatorial, então a gente tem que levar em consideração a alimentação, o acesso ao flúor, a dieta dela, a questão desse acompanhamento dos acessos aos serviços de saúde, também é importante. Quando a gente fala de ortodontia, dos aparelhos ortodônticos, né? A gente tem aí mordidas cruzadas, mordidas abertas, elas sempre estão muito presentes. Tá. E com o aparelho é possível, por exemplo, resolver esses problemas da mordida ou já seria necessária uma cirurgia? Não. Não. Com os aparelhos, assim, o que é que acontece? A gente intervém na infância, né? Com o objetivo de resolver aquele problema e que a criança consiga crescer e se desenvolver normalmente, né? Tem maiores problemas. Existem alguns problemas que têm componentes genéticos que influenciam essa má oclusão, como, por exemplo, as mordidas cruzadas anteriores. A gente fala na ortodontia que é o padrão de classe 3. A criança, ela vai crescendo muito, muitas vezes está associada a um crescimento excessivo da mandíbula. Então, quando a gente tem esse fator genético associado, são tratamentos que precisam ter acompanhamentos a longo prazo, porque a gente está lidando com fatores de crescimento, né? E a gente não consegue predizer o quanto que essa mandíbula vai crescer. Então, muitos tratamentos, né? Podem começar precocemente e a criança vai precisar desse acompanhamento até o final do crescimento dela, depois da puberdade. Você falou sobre isso aqui na entrevista. Eu já escutei bastante isso, que criança não é para usar aparelho ortodôntico por conta do dente de leite, né? Não, não é para usar, não. É só para usar quando tiver o dente permanente. E aí? Vamos explicar, vamos desmistificar isso também. Certo. Então, os aparelhos na criança, diferente dos adolescentes que usam aqueles, os brackets coladinhos, quadradinhos, a gente usa outros tipos de aparelho para as crianças. Então, para resolver problemas específicos. Então, a gente tem aparelhos fixos, removíveis, que vão corrigir tamanho de arco dentário, a gente consegue expandir o arco. Quando a gente tem algum problema, por exemplo, de mordida aberta anterior, a gente consegue usar os aparelhos que a gente chama de grades, palatinos, para diminuir a interposição da língua, para tentar resolver aquele problema. Então, a gente vai de acordo com cada indivíduo. Então, precisa passar por uma avaliação ortodôntica para saber, identificar se tem algum problema de oclusão que pode e deve ser tratado na infância. Então, existem problemas que a gente não consegue ou que não deveria tratar na infância porque não é a melhor época de tratar. Certo. Então, alguns outros problemas a gente tem como essa idade de 5, 6 anos, idades excelentes para o tratamento. Mas é bom que a gente fala que a gente só descobre quando a gente vai ao dentista, tá certo, pessoal? Isso, fazer a avaliação é fundamental. Nessa avaliação a gente observa essas questões de oclusão, questões funcionais, questão da musculatura mesmo. Uma situação que eu vejo muito, por exemplo, no consultório, são as crianças que estão respirando muito pela boca. Sim. Por exemplo, isso pode ter um impacto também na musculatura e nas arcadas dentárias. Então, é preciso fazer uma avaliação para a gente conseguir identificar esses problemas e tratar pontualmente. E de quanto tempo é importante que haja essa frequência de ida ao dentista, Renata? Então, vai depender de cada caso. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança que não tem cária, que está tranquila em relação à cária e higienização, ok, a gente pode orientar os pais, por exemplo, duas vezes por ano. Mas aquelas crianças que têm um alto índice de cária, um alto risco de cária, elas precisam ser acompanhadas de forma mais próxima. Então, vai precisar a gente ter uma avaliação do quadro geral daquela criança, para que a gente consiga dizer qual é a melhor forma de acompanhá-la. Qual é a melhor forma de estar acompanhando ela durante essas trocas. Para a gente fechar aqui esse nosso momento, quero que você faça esse desafio aí. Eu sempre gosto de fazer isso com as pessoas que vêm aqui. Três dicas principais quando a gente falar de primeira ida ao dentista das crianças. Três dicas principais. Vamos lá. A primeira dica é sempre trazer mensagens positivas do dentista. Então, nunca estar relacionando a questão dos medos seus transmitindo para a criança. Sempre falar que o dentista vai ajudar, que a gente não falar nada, por exemplo, de anestesia, dor, né? Que normalmente é o que os pais falam. É horrível! E essas visitas, idealmente, elas precisam ser frequentes, né? Então, muitas vezes a gente acompanha a criança em determinado momento e a criança precisa estar retornando sempre, porque a dieta, por exemplo, pode mudar nesse tempo, né? Então, manter as consultas periódicas é importante. E não esquecer da avaliação ortodôntica, né? Porque o adonto-pediatra, ele pode sim também fazer uma avaliação em relação à ortodontia, né? Pode intervir também, pode ajudar em determinados casos, mas a avaliação ortodôntica, ela é fundamental. Muito bem! Olha aí, tá vendo? Resumindo, leva o teu filho, leva a tua criança, mais urgente, assim que der, para o dentista, que com certeza você vai receber as melhores orientações. Renata, muito obrigada, meu bem, pelas suas informações aqui. Tem contato nas redes sociais, se quiser, pode compartilhar aqui com o pessoal de casa. Ai, tá, eu tenho o Instagram, é doutora Renata Lopes, e lá vai ter o link, né, para o WhatsApp, para a marcação de consultas e para tirar dúvidas também pode enviar pelo direct que a gente está sempre disponível. Muito bem! Lembrando mais uma vez, tá, que a Renata, ela faz parte, né, do curso de odontologia da Uninassal, ela é professora, então também se você tiver algum interesse, alguma dúvida nesse sentido, pode entrar em contato com ela e com a Uninassal. Obrigada mais uma vez, tá, meu bem? Maravilhosa! Parabéns pelo trabalho! Eu que agradeço! Maravilhosa semana para você também! Você que está aqui, ó, ligadinho, que a gente não vai sair daí, porque no próximo bloco tem música! Já, já nós vamos conhecer! Giso, volto já! Maravilhosa!